Bem, falar melhor é importantíssimo porque hoje em dia é uma habilidade a comunicação interpessoal. Isso é avaliado no mercado de trabalho, os processos seletivos das grandes empresas. O RH avalia a habilidade de comunicação interpessoal como essencial para um profissional de sucesso. Então, o desenvolvimento dessa habilidade de comunicação, do falar melhor, se torna um fator decisivo quando você pensa na colocação, na recolocação e também no desempenho de um profissional. Dessa forma, nós temos habilidades que contemplam o falar melhor. São competências, são técnicas de comunicação como, por exemplo, saber olhar para quem você fala, se for um grupo, distribuir o olhar pelo grupo, saber usar as mãos durante a fala, a entonação de voz, a fluência, saber começar, assunto central, conclusão, ou seja, um raciocínio organizado. Todos esses são fatores que levam o profissional a gerar uma boa impressão em quem o ouve. E essa pessoa que está ouvindo, no caso você, profissional do futuro, são pessoas que irão te contratar. E o que a empresa quer? Quer pessoas capazes de dar um bom desempenho para essa própria empresa, gerar resultados e também exercer funções de liderança, ser um bom negociador, ser um bom representante comercial. Então, a comunicação interpessoal, a oratória, ela está presente como uma habilidade básica de funções de liderança. Então, nós pensamos hoje em dia em qualquer profissional, esse profissional precisa aprender a falar melhor. Os principais diferenciais de um profissional que fala bem está relacionado à transmissão de credibilidade, de segurança, de assertividade para o seu interlocutor. Então, hoje em dia, conhecimento técnico, se você fez uma boa faculdade, ele se equivale a todos os outros profissionais que estão no mercado de trabalho. Então, as habilidades humanas, elas são o grande diferencial hoje em dia no mercado de trabalho do século 21. Então, o profissional, ele tem que se diferenciar pelos conhecimentos humanos, pelos conhecimentos que não são totalmente técnicos. Porque isso, o diploma já mostra que você tem. Então, nessas habilidades humanas, entra a capacidade de convivência, a capacidade de interação e, nessa interação, está a comunicação interpessoal. Então, se você fala bem, as pessoas vão querer estar do seu lado. E isso já é um diferencial para o profissional do novo milênio. O conhecimento chave para o profissional que busca se especializar na área da comunicação interpessoal profissional são as técnicas que envolvem uma boa comunicação. É interessante porque você já deve ter ouvido falar aquela expressão arte de falar em público, a arte da comunicação interpessoal. Porque a comunicação realmente é uma arte. Imagine um pintor. Ele não pinta um quadro de qualquer jeito. Além da sua inspiração, ele tem a tela certa, o pincel certo, a tinta certa, para poder delinear sobre aquele quadro. Então, o profissional que quer falar bem, ele, além da sua inspiração, ele precisa de técnicas. E é isso que nós ensinamos, como professores de oratória, eu e os meus colegas. Nós ensinamos técnicas para uma comunicação interpessoal com qualidade. Dentre elas, o contato visual, a gesticulação, a variação de voz e fala e a postura corporal. Aliado a isso, o raciocínio organizado. Início, meio e fim. Saber usar um recurso audiovisual. As comunicações estão cada vez mais apoiadas na tecnologia. Então, nós temos que saber lidar com uma câmera, seja ela do seu notebook, do seu celular ou essa que eu estou falando aqui agora. Porque, afinal de contas, o futuro da comunicação passa pela produção em vídeo. Pense nisso.